Mesmo que os compromissos assumidos na COP26 sejam cumpridos à risca, boa parte do meio ambiente do planeta já sofreu danos irreversíveis. É o caso da Amazônia. Logo no começo da conferência do clima em Glasgow, na semana passada, saiu o primeiro acordo, anunciado com entusiasmo por mais de 100 líderes mundiais. Eles se comprometeram a acabar totalmente com o desmatamento em 10 anos, até 2030. Juntos, esses países representam 85% das florestas ainda existentes. O que já foi destruído não tem volta. Na Amazônia, durante o governo Bolsonaro, o desmatamento disparou. Em maio deste ano, foi 67% maior do que no mesmo período de 2020. Isso contribuiu para o dado constrangedor do aumento de 9% na emissão de gases poluentes no país durante a pandemia, enquanto no restante do mundo, os índices caíram. Bolsonaro é acusado, dentro e fora do país, de fazer vista grossa e de respaldar o desmatamento ilegal por parte de madeireiras e do setor agropecuário. Com o desmonte do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente, a fiscalização, que já era falha, praticamente acabou. A destruição da Amazônia acontece à luz do dia, inclusive em lugares de fácil acesso, à beira da estrada.